Continuamos no Best Design, eu estou com Flávio Monteiro, pré-candidato a prefeito de Itarema. Fala inicialmente de você, quem é Flávio Monteiro? Eu sou uma das pessoas que mais apoia o Bolsonaro em Itarema, sou conservador de direita. As pessoas me têm lá como a pessoa que está à frente dos movimentos de direita. Uma pessoa que está sempre defendendo o Bolsonaro, a família brasileira, contra os males da política de esquerda. Então eu tenho esse objetivo na minha vida, de combater a esquerda, principalmente nas suas ideologias. Quando eles querem plantar a liberação de droga, liberação de aborto, liberação de pedofilia, todas essas mazelas que vão de encontro para derrubar, essas mazelas que a esquerda traz prejudicam muito a família brasileira. Nós somos cristãos, nós somos conservadores, nós somos pessoas que, vamos dizer, 99% do povo brasileiro é conservador. E como conservador que sou, eu faço essa defesa na minha cidade e procuro fazer o meu trabalho também em âmbito estadual e nacional. Eu tenho um canal no YouTube, Flávio Monteiro, ele tem uns 23 mil inscritos. Quais os seus projetos para Itarema? Bem, um dos principais projetos que eu tenho é na parte de geração de emprego. Precisamos libertar o povo. O povo de Itarema não pode ficar dependendo somente de emprego de prefeitura e de um pouco comércio que tem e de poucas indústrias. Eu quero trazer para o município de Itarema uma oportunidade que até hoje não foi criada. Eu quero envolver a prefeitura, fazer com que a gente empreenda, fazer com que o homem do campo empreenda. Eu sou técnico agrícola e tenho experiência na parte de irrigação, tenho experiência na parte de várias culturas. Então, eu quero trazer para o município de Itarema uma cultura, quero melhorar a agricultura, quero fazer com que a agricultura dê resultado. É uma maneira de gerar emprego. Porque muitas pessoas têm o seu terreno, têm água, têm energia, mas não têm a ideia, não sabem o que plantar. Eles lá plantam roça, feijão, coqueiro, cajueiro. Então, eu quero trazer uma nova cultura, novas culturas, quero trazer técnicos que incentivam, novas culturas. E a gente tem como organizar esse grupo de agricultores e fazer com que a prefeitura sirva como fomentadora de ideias. E também dando a condição para o homem do campo fazer seu projeto, levando até o crédito rural e também podendo até avalizar o projeto.